Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os personagens de American Horror Story que foram baseados em pessoas da vida real. Uma das coisas mais legais de American Horror Story é de que sempre vai ter um personagem que todo mundo vai amar ou então que todo mundo vai odiar. E alguns desses personagens que todo mundo ama ou odeia são baseados em pessoas reais, ou seja, essa pessoa que tá lá na série, provável de que ela realmente tenha existido. E nesse vídeo eu vou citar 8 personagens que foram baseados em pessoas reais e, né, vamos começar aqui. Eu vou começar falando sobre Freak Show. Em Freak Show tivemos o Evan Patterson que fez o personagem Jimmy e esse personagem tinha uma deficiência nas mãos que parecia ser garras. E existiu um cara que realmente tinha esse problema. O nome do cara na vida real era Great Styles, ele viveu entre os anos 30 e 90 mais ou menos e ele também participava de Freak Shows assim como o Jimmy. Também em Freak Show, o Wes Bentley participou dos episódios especiais de Halloween. Ele fez o personagem Edward Mordrake que era um cara que tinha duas faces, que uma delas era no lugar normal e a outra era na nuca. Na vida real ele existiu lá pro século XIX e ele realmente tinha o rosto atrás da cabeça, só que essa segunda face ela não falava e nem comia. Porém dizem de que ela sorria e chorava. E o Edward Mordrake chorava de que ouvia sussurros vindos da segunda face, além de que ele também achava de que essa segunda face era demoníaca. Ele foi atrás de muitos médicos pra fazer a cirurgia de remoção dessa segunda face, só que todos os médicos diziam de que era um procedimento muito perigoso e ele poderia morrer. Então acabou de que aos 23 anos ele se matou porque ele não conseguia conviver com um rosto demoníaco atrás da cabeça dele. Que, bom, não sabemos também se é demoníaco, mas fica no ar aí. A Pepper que participou tanto de Freak Show quanto de Asylum, ela também foi baseada em uma pessoa real. Ela foi baseada no americano Slitzy Sertis, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, é muito difícil. Mas enfim, esse cara nasceu em 1901 e ele tinha microcefalia. Ele também foi um ator e o filme mais famoso que ele fez foi Freaks em 1932 e ele, assim como a Pepper, participou ali de circos e Freak Shows. Aproveitando a Pepper como gancho em Asylum, também tivemos personagens que foram baseados em pessoas reais. E a pessoa mais felizinha dessa lista, assim, a que é mais legal e menos triste, foi Alana Winters, que você deve conhecer como Alana Banana. A personagem foi baseada na jornalista Elizabeth que tinha o pseudônimo de Nelly Bly. E ela foi uma das jornalistas pioneiras em matérias investigativas. Ela começou sua carreira mandando uma carta pro jornal em que um homem tinha feito uma matéria muito sexista e ela mandou uma carta reclamando, dizendo que aquilo não era legal. E o editor do jornal gostou tanto da forma que ela escreveu que contratou ela como jornalista. Foi nesse primeiro jornal que ela trabalhou que surgiu o pseudônimo Nelly Bly. E um tempo depois ela se mudou pra Nova York e ela foi pra um outro jornal. Nesse segundo jornal em que ela trabalhou, ela foi fazendo uma pesquisa, foi fazer uma matéria sobre o sanatório feminino da ilha de Blackwell. Onde as pacientes sofriam muito e eram tratadas de forma inumana. E a Nelly foi lá e se pôs no mesmo lugar que elas pra depois ir e denunciar o lugar pro mundo. E foi aí que começou a marca registrada dela, que é de ir lá investigar e se disfarçar pra conseguir um furo de notícia. O personagem Dr. Arden, que também participou de Asylum, ele foi baseado num cara chamado Joseph Menjal, que foi um médico atuante na Segunda Guerra Mundial, em que ele ficava dentro dos campos de concentração. Esse cara ele fez experimentos e testou técnicas em prisioneiros. Falando assim, nem parece que ele fez uma coisa tão ruim assim, só que o que ele fez é muito bizarro. Eu vou deixar aqui na descrição um link com várias coisas que ele fez, porque, sério, eu não vou conseguir falar e você provavelmente não quer ouvir. Porque são coisas muito bizarras e muito tristes, que me deu muita agonia na hora que eu estava lendo, então eu decidi não transmitir essa agonia pra você. Porém, a história desse cara não para por aí, porque antes da Segunda Guerra Mundial acabar ele fugiu, porque senão ele ia ser preso, né, pelas barbaridades que ele fez. E ele ficou vivendo ilegalmente em alguns países com nomes falsos. E em um dos momentos de sua vida ele acabou vindo morar no Brasil, mas especificamente em Bertioga, São Paulo, onde ele morreu em 1979. Em Coven também tivemos uma outra torturadora, que foi a Madame Delphine de Laurier, que ela realmente existiu com basicamente a mesma história. Ela foi uma mulher em que torturava os escravos dentro do porão da casa dela, e ninguém sabia de que isso acontecia, até porque na época já era proibido. Só que em um determinado dia, a casa dela acabou pegando fogo, e descobriram de que tinha um porão, e que lá tinha escravos e que eles eram torturados. Algumas histórias dizem por aí de que ela usava o sangue deles por estética, que era pra passar na pele porque ela se sentia bonita. E falando nessa coisa bizarra de passar sangue na pele, tivemos a Condessa de Holtel. Diferente da vampira que foi interpretada pela Lady Gaga na série, na vida real a Condessa era uma mulher muito rica e problemática, que se chamava Isabel Baroff, e ela viveu lá pros anos 1500 e pouquinho, e ela matou cerca de 650 pessoas. É muita gente pra morrer. Diferente da Madame Delphine de Laurier, que não temos a confirmação de que se era realmente por estética, a Isabel realmente matava as pessoas que era pra tomar banho no sangue delas, porque ela acreditava que aquilo ali rejuvenescia a pele dela. Ela começou matando e torturando as próprias criadas, e depois ela foi contratando novas pessoas, e essas novas pessoas que eram contratadas não voltavam pra casa porque elas morriam. Basicamente. E o último personagem aqui da lista é o Mr. James March, que também é da temporada de Holtel. Na série ele é o dono do Holtel Cortez, ele foi o fundador, ele foi o que criou. E na vida real tivemos o H. H. Holmes, que também foi um cara que criou um hotel. E o processo de criação do hotel é bem curioso, porque ele ia demitindo os funcionários assim que eles construíam determinada coisa, porque assim ele seria a única pessoa que realmente iria saber todos os cantos do hotel. Existem coisas secretas e bizarras nesse hotel dele. Ele matou mais de 100 pessoas dentro e fora do hotel, o que fez dele o primeiro serial killer dos Estados Unidos. Esses foram alguns dos personagens de American Horror Story que foram baseados em pessoas da vida real. Se você conhece mais algum, deixe aqui nos comentários, comenta aqui embaixo qualquer coisa. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!